Olha, nós temos a grata satisfação desse momento, a partir desse momento, estar contando com a participação do Grupo Liberdade, o Grupo Liberdade, o Grupo de Segurança, balizado pelo competente Vitor, que tem um trabalho muito legal nesta área e que a partir desse programa estará conosco todos os sábados, os domingos e todos os nossos programas com a sua participação. Então, eu vim aqui pessoalmente agradecer ao Vitor a sua participação e quero aproveitar um pouquinho para falar desses 20 anos de sucesso. O Grupo Liberdade tem um trabalho excepcional que eu acompanho e eu vim aqui agradecer pessoalmente o seu apoio ao programa Feiras Negócios. Nós que nos sentimos muito honrados em participar do seu programa, programa sério, normalmente os parceiros que você apresenta são parceiros comprometidos com a honestidade, com entrega de produtos de primeira categoria, de serviços de primeira categoria. Sentimos-nos muito honrados em participar. Sabe, eu descobri aqui, descobri não, tem conversas e a gente foi aprofundando os conhecimentos. Parte da sua equipe foi treinada em Israel, na Espanha, nos Estados Unidos, com cursos especializados na área de segurança. Isso. Além dos cursos, dos melhores cursos no Brasil, nós mandamos para Israel, especialmente Israel, Estados Unidos e Espanha, outros países também, fazer cursos de inteligência, de metodologias modernas de segurança para aplicação, objetivando diminuir custos dos nossos clientes e aplicando mais tecnologia. E é muito legal, ele tem um sistema integrado na área de segurança, que é adaptado tanto ao patrimonial e que atende ao segmento corporativo, domiciliar, que é muito interessante. Quer dizer, você realmente faz, cuida efetivamente do cliente de uma maneira completa. Isso. A segurança tem que ser pensada de forma integral. Não é apenas uma parte da portaria, uma parte do controle, mas tem que pensar a prevenção de fraudes, tem que pensar o conjunto todo da segurança. Monitoramento eletrônico, inclusive todos os nossos clientes são monitorados por nós. Então, olha, mais uma vez eu vim aqui, em nome do Feiras e Negócios, agradecer a participação do Vitor, do Grupo Liberdade, com os 20 anos de experiência. Nós estamos juntando os nossos 26 anos de programa com os 20 de experiência do Grupo Liberdade e, com certeza, o Grupo Liberdade, que é a gente cuidando de gente, é a sua especialidade, não é? É isso. Aqui nós cuidamos de gente, com muito carinho. Muito obrigado, Vitor. E, a partir desse programa, estaremos sempre com o Grupo Liberdade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos lá. Continuamos. Especial para o canal Band News. Até já.